Nós achamos que não deve existir diferença entre homens e mulheres, entre brancos e negros. E na hora que o Senado deu esse palco para que nós atuássemos nessas questões, nós o fizemos. E fizemos porque acreditamos. Essa ideia nasceu já há muito tempo atrás. Eu diria que ela é o resultado que nasceu há quatro anos e meio com o que nós já tínhamos, que era o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça e o Comitê de Equidade de Gênero e Raça. Quando ele nasce de baixo para cima, a aceitação das ações é muito mais fácil. Eu acho que o processo seletivo dá condições iguais para todos aqueles que querem assumir novos postos. Então, qualquer servidor que queira assumir um cargo de chefia, ele sinaliza isso e ele passa pelos mesmos critérios. Então, se eu tenho critérios objetivos, eu consigo selecionar alguém, não pela raça, não pela cor, enfim, isso independe. O foco passa a ser a meritocracia. O Senado tem uma militância em gênero já bastante reconhecida, mas em raça nós precisamos aprimorar. E ao reconhecermos que nós precisamos melhorar, nós nos predispomos a atuar mais também. Nós devemos dar exemplo à administração pública, afinal de contas, todas as mazelas da sociedade se repetem também na administração pública. Porque o Senado tem feito a diferença, sendo referência à melhor qualidade de trabalho para o funcionalismo aqui do Congresso Nacional, mas principalmente como referência em todo o país. Nós estamos criando a organização que nós desejamos e que nós nos orgulhamos de participar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti